Tá, pra gente imprimir, o que que acontece? Nós estamos trabalhando numa escala, nós estamos trabalhando em 1 para 1, nosso desenho tá em 1 para 1 e a gente está utilizando uma unidade, no nosso caso aqui, centímetros, tá? O desenho está sendo feito em centímetros e desenhado na escala natural, 1 para 1. Então, essa parede aqui, apesar de eu estar desenhando em centímetros, se eu medir o comprimento aqui, o comprimento dessa parede, a largura, vai ter 30 e este aqui, o total da parede, vai ter 940 centímetros, ou seja, 9 metros e 40 centímetros, ok? Estou desenhando em centímetros. Quando eu vou fazer a minha folha, pra eu imprimir isso aqui, eu vou botar em escala. Esse botãozinho, ele não é a escala do meu desenho, aqui onde eu desenho. Ele é, digamos, uma escala de visualização. O que eu quero dizer com isso? Aqui em layout, deixa eu, aliás, até dar um CTRL Z aqui, ó. Quando eu crio, eu crio aqui uma abinha layout, ou uma nova, né? Porque eu dei ali, de exemplo pra vocês, já uma folha A4 e uma folha A3, tá? Mas eu vou pegar uma zerada aqui pra eu explicar pra vocês o que eu preparei ali. Quando eu abro uma folha de layout, ele sempre me fornece um pedaço de papel branco, que não é uma folha, e esse retângulo que está olhando pra dentro do meu projeto. Isso se chama viewport. É uma portinha que olha dentro do meu projeto lá. Eu posso ter quantas portinhas eu quiser, ou seja, eu posso fazer 50 vezes a mesma planta numa folha. Eu posso olhar pra aquela desenho quantas vezes eu quiser. Eu vou deletar esse aqui pra gente não ficar preso naquele tamanho do quadrado, que não diz nada pra gente, e a gente vai começar do zero. Bom, eu quero colocar o meu projeto numa folha, num papel. Esta folha também tem uma dimensão que precisa ser interpretada no mundo físico, né? Então, esta folha, eu vou desenhar ela. Antigamente, se desenhava essa folha em milímetros, porque milímetros é a unidade da impressora. A sua impressora só trabalha em milímetros. A plotter só trabalha em milímetros. Então, antigamente, se desenhava em milímetros. Depois que a gente, o AutoCAD criou cotas anotativas, textos anotativos, que se redimensionam automaticamente, não é muito prático desenhar em milímetros. Eu tenho encontrado que a melhor maneira é eu desenhar a minha folha na mesma escala que eu desenho o meu desenho. Se eu estou desenhando o meu projeto em centímetros, eu vou desenhar a minha folha em centímetros, então. Então, vou desenhar aqui uma folha A4, tá? Qual é o tamanho de uma folha A4? Alguém me diz bem alto aí pra pegar no vídeo. Obrigado. 29.7 centímetros por 21, né? Ou 297 milímetros por 210. Como eu vou fazer em paisagem, vou fazer deitado, primeira dimensão é X, então eu vou desenhar lá em X, né? É 29.7, tab 21. Este quadradinho pequenininho, agora sim, é a minha folha, que eu vou botar na camada correta, selo, tá? Olha como é diferente do tamanho daquele retângulozão que a gente tinha. Então, agora eu estou criando alguma relação entre a folha, do tamanho real que eu vou imprimir, e o meu desenho que eu vou botar aqui dentro em escala, tá bom? Bom, eu não posso imprimir até o limite da minha folha A4, eu tenho uma margem. A BNT diz que a margem é 7 milímetros de cada lado, né? Então, eu vou dar um offset ali na folha A4, de, como eu estou em centímetros, 0.7, opa, 0.7, opa, cliquei para dentro. Então, eu fiz a minha margem nos três lados, e vou pegar este pedaço aqui, que é onde eu vou fazer em caderno na ação, e aumentar até virar 2,5. 2,5, 25 menos 7 dá opa, 18, mas é 1.8, né? 1.8, e agora eu tenho aqui, então, a minha folha, tá? E eu vou botar o meu desenho aqui dentro. Para eu botar o meu desenho aqui dentro, eu vou criar as viewports. Posso ter somente uma, ou posso ter várias. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, eu estou em layout, e eu tenho, apareceu uma binha aqui, ó, que é a aba layout, que tem as ferramentas que eu uso em layout. E uma delas é aqui, ó, layout viewports, as viewports de layout. Vou clicar aqui, e vou desenhar um retângulozinho. E esse retângulozinho, aquele mesmo, quando a gente criou um layout, só que agora eu criei ele, aquele tamanho eu sei que está menor do que uma 4, correto? Esta viewport, por favor, sempre coloquem ela na camada viewport. Eu criei uma camada viewport que não sai na impressão. Então, este quadrado que delimita a minha viewport não vai aparecer na impressão. E eu posso sobrepor, eu posso passar da margem, que não vai me incomodar, tá? Coloquem somente as viewports naquele layer, naquela camada. Porque se você desenhar o seu desenho naquela camada, o que vocês acham que vai acontecer? Não vai sair na impressão também, porque ele está configurado para não ser impresso, né? Se eu clicar aqui em propriedades, ó, viewport, eu vou, pá, 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 não impresso, tá? Ele não vai ser impresso. Então, agora sim, dentro desta viewport, eu vou configurar aquela escala ali embaixo, que é a escala. Como que eu entro na viewport, como que eu saio da viewport? Duplo clique dentro, cliquei duas vezes, ele entrou. Agora, se eu mexer meu zoom, ó, eu estou mexendo o zoom do que eu vejo, o zoom da viewport. Notem o que acontece aqui embaixo quando eu mexo no zoom, ó. Aquele número está mudando, né? Eu estou mudando, ah, eu estou aproximando e me afastando e mudando a escala com que eu vejo o meu desenho, tá? Aí eu vou botar o desenho que eu quero ali dentro e agora sim, eu vou vir aqui embaixo e vou clicar na escala que eu quero. 1 para 50. E ele ajustou. Ah, 1 para 50 não cabe, né? Vai ficar muito grande para 4. Vou botar em 1 para 100. Ficou num tamanho mais confortável. Bom, eu quero ajustar o tamanho da viewport aqui, mas eu estou lá dentro. Clica duas vezes fora e ele fechou, né? Ó, Paper Space. Aqui apareceu Paper. Quando eu estou dentro, 1, 2. Ele aparece Model. Estou trabalhando em Model no modelo. Cliquei fora, 1, 2. Aparece Paper. Estou trabalhando em Layout no papel, ok? Também posso mudar direto por aqui, ó. Cliquei aqui, ele foi para Model. Cliquei aqui de novo, foi para Paper. Quando eu estou em Paper, eu posso ajustar esse retângulo do tamanho que eu queira, tá? Posso botar ali toda a minha edificação. Mesmo que o viewport saia, ele não vai ser impresso. Posso mover ele para deixar um pouquinho mais para a esquerda e mais para a direita. e eu vou fazer isso só para mostrar para vocês. Eu não estou restrito a uma única viewport. Vou novamente criar outra viewport. Vou criar uma viewport retangular novamente aqui embaixo. E aqui eu vou botar a minha situação numa escala 1 para 2.000. Para ficar bem pequenininho. aí ela aparece aqui, ó. Tá? Então, mover mais para baixo. Está aqui a minha situação na escala 1 para 2.000. Vou mudar ele para a camada correta, para aquele quadrado não aparecer. Vou botar em viewport. Vou mover para o lado. Bom, até agora eu fiz tudo certo, gente. Eu botei... O que eu fiz? Eu desenhei em centímetro, fiz minha folha em centímetro. Poderia ser... Desenhei em metro, fiz minha folha em metro. Beleza. Desenhei em milímetro, fiz minha folha em milímetro. Beleza. Utilizei as escalas que o CAD me oferece aqui, né? Então, se eu botar lá Custom, eu vou estar na escala real, né? Ó, editar 1 para 50. 1 igual a 50. 1 unidade do papel igual a 50 unidades reais, tá? Então, a relação aqui, até agora é tudo igual. Quero criar uma escala nova. Se eu quero criar a escala 1 para 75, o 1 igual a 75. Ok? Quero botar... Desenhei em centímetros, fiz em centímetros a minha folha, é só utilizar aquele menuzinho que está funcionando. Agora, para isso dar certo no final, quando eu entrar aqui em cima no painel de impressão, o único detalhe é que eu tenho que ajustar esse plot scale, ou seja, a escala de plotagem. Lembra que eu falei que a impressora trabalha em milímetros? Então, se eu deixar isso aqui 1 para 1, a impressora vai entender que uma unidade do meu papel é 1 milímetro. Mas não é, né? Uma unidade do meu papel é 10 vezes a unidade da impressora. Então, eu tenho que mudar aqui 10 para 1, tá? Se eu não tiver nesta abinha aqui, eu posso botar direto aqui, 10 milímetros igual a 1 unidade da impressora. Ok? Uma vez que isso aqui está certo, aí eu vou conseguir imprimir. Não tem problema. Aí eu só tenho que escolher o quê? Tenho que escolher a impressora. Vou tentar botar aqui a Adobe PDF. Vou botar o tamanho do papel. Eu poderia botar 4, mas como eu desenhei até o limite da 4, e eu quero que vocês vejam isso, eu vou botar uma extended, né? Uma 4 com sangria, que se chama. Que é um pouquinho maior do que uma 4. Se eu encontrar aqui, Adobe não tem, eu vou botar Microsoft do PDF. Também não tem. É maravilha, só porque eu falei, né? AutoCAD. Não. Ah, DXF do PDF. Tá. Ele botou uma 4 aqui. E aí eu vou botar aqui, ó, janela, tá? E vou fazer uma janelinha pegando a minha folha A4, e vou centralizar o plot. Vamos dar um preview. Tá ali a minha folha. Ok? Então eu consigo imprimir. Notem que ainda tá colorido, mas o que eu queria até esse ponto é o seguinte. Está na escala. Se eu imprimir assim, ele sai na escala, porque a gente fez tudo certinho. Tá? Então eu vou voltar, vou dar um Enter aqui, e vou voltar pro meu... Ó, toda a minha configuração da tela tá correta, eu já posso dar um Apply to Layout. Que aí essas configurações, a escala 10 pra 1, a impressora que eu escolhi, o tamanho da folha, a janelinha que eu fiz, ele vai salvar pra esta abinha de layout que eu criei agora, tá? E pra ele não sair colorido, eu tenho que botar a configuração de pena. Eu vou botar disponível pra vocês a configuração que eu fiz pra esse padrão de camadas, pra essas cores que a gente tá usando, que eu chamei de penas o Desk, tá? Então se eu usar este padrão de penas aqui, ó, que já tá configurado, quando eu der o Preview, se tudo dá certo, ó, ele sai com pesos de linha, tá? Esse aqui eu acho que ele desconfigurou, eu tenho que checar aquele arquivo. Mas ele sai branco e preto, ok? Aqui eu poderia dar OK, e ele vai dar tudo certo. Novamente, se eu clicar aqui em Apply to Layout, ele já vai salvar esta configuração de pena. Ele salvou pra esta abinha de layout, isso aqui. Desta forma, vocês conseguem imprimir na escala. Eu vou voltar aqui na A4, ó, já tá configurada com a folha A4 pra vocês, com a margem, já tem uma viewport na camada correta, é só eu clicar aqui dentro duas vezes, e botar o desenho que eu quero pra imprimir em A4, né? Então, ó, vou imprimir aqui a minha planta, eu vou lá, um pra cem, e ele ajustou. Nesse momento, eu não posso mais usar meu zoom, tá, gente? Senão eu vou tirar da escala. Eu tenho que pegar aqui, ó, esse pan aqui, pra ajustar ele do lado. Tentem não usar o botão do meio do mouse, pra não dar uma giradinha ali no scroll, e mudar a escala, que isso acontece. Se eu entrar ali na configuração de impressão, ele já tá com tudo que eu configurei da última vez, ó, DWG pra PDF, aqui sim a folha de sangria, tá vendo? Full bleed, sangria, A4, janela, centralizado, e ó aqui, ó, 10 pra 1. 10 milímetros é uma unidade do meu papel, tá? E a pena da Udesc. Então, dessa forma, vocês devem conseguir imprimir em escala sem problemas.